Sim, Bela, e cadê o brinco? O brinco O brinco de Bela O brinco de Bela? Que brinco? O brinco de Bela aí que perderam aqui no terreiro no dia do... Eu não sei de nada não, eu não sei de nada não No dia do seu aniversário? Eu não sei não É, Bela, e aí? Perderam o brinco de Bela e a namorada do cara até hoje chora É sério mesmo, porra? Ai... Tá pensando que é brincadeira? Perder foi um desgaste aqui É sério, porra? Eu sei lá, foi Bela que perdeu o brinco Aí procuraram aí a noite toda e não acharam Eu procurei ontem também, naquela hora que eu estive aqui, eu olhei e não achei Aí para ver se tu tinha achado Eu mesmo não, sabe de mim que eu não sei de nada de porra de... Ah, eu não quero saber não É, então vai ter que ir lá onde tem brinco e comprar um brinco para dar a Bela, viu? Ó Esse aqui... A bacana tá aqui na minha... aqui na minha mão Sim Eu só tô perguntando pelo brinco de Bela Eu não sei não Ô Bela, cadê seus brincos? Adeus brinco de Bela Você não vem pra cá pra quando tomei minha gunha ao meu juízo não, viu? Mas se eu tô só procurei o brinco da mulher, velho Então, olha... Minha namorada ainda oi, chora ainda oi, chora ainda oi, chora